Se derem o like, se inscreverem e derem o like É a cobertade por Deus e o Divino Espírito Santo E se não derem o like, está acompanhado com todos os cães que estiverem no inferno Caem em Satanás e com um grosso parafuso, bota fogo Lúcio Fé que é o chefe de lá e meu avô que é o comando de tudo Aurel Fingera é um dos dois mais icônicos da franquia James Bond Tanto no romance de Ian Fleming, publicado em 1959 Quanto na adaptação cinematográfica de 1964 Goldfinger é retratado como um magnato obsessivo pelo ouro Com um plano audacioso para aumentar seu já imenso poder econômico No entanto, existem diferenças significativas entre a versão literária e a versão do filme Que ajustaram o personagem para se adequar melhor ao formato cinematográfico e ao tom da época No romance de Ian Fleming, Goldfinger é um personagem metódico, inteligente e cruel Ele é descrito como um homem de estatura baixa e aparência peculiar Com cabelo ruivo e sardas, o que reflete sua personalidade única O maior traço de sua vilania é a sua obsessão patológica por ouro O que o torna um contrabandista habilidoso Ele trabalha para Asmars, a agência de inteligência soviética O que reflete o clima de guerra fria da época O plano de Goldfinger no romance, chamado Operação Grand Slam Envolve um roubo ousado de Fort Knox, o maior depósito de ouro dos EUA Sua intenção não é explodir o local, mas roubar o ouro diretamente Contando com a ajuda de mafiosos americanos O personagem é mostrado como muito mais frio e calculista Com um desejo de acumular poder e riqueza Além de uma relação mais direta com a ideologia soviética No romance, Auric Goldfinger é um homem de 42 anos de Riga, o Tonia Que emigrou para a Grã-Bretanha em 1937, aos 20 anos Ele tem 1,52 metros de altura, olhos azuis, cabelos ruivos e uma paixão por seu bronzeado O nome de Goldfinger foi emprestado do vizinho Dean Fleming em sua casa em Amst O arquiteto é R.N. Goldfinger, e seu personagem tem alguma semelhança 5. R.N. Goldfinger consultou seus advogados quando o livro foi publicado O que levou Fleming a sugerir renomear o personagem Goldprick Mas Goldfinger acabou fazendo um acordo fora do tribunal em troca de seus custos legais 6 cópias do romance e um acordo de que o primeiro nome do personagem, Auric, seria sempre usado Goldfinger é tipicamente um nome judeu, alemão Após a naturalização como cidadão britânico em Nassau, nas Bahamas, Goldfinger se tornou o homem mais rico da Inglaterra, embora sua riqueza não esteja em bancos ingleses, nem pague impostos sobre ela, pois está espalhada como barras de ouro em muitos países Goldfinger é o tesoureiro das mares, uma agência de contra-inteligência soviética, que é a inimiga de Bond Goldfinger se imagina um atirador de pistola especialista que nunca erra, e sempre atira em seus oponentes pelo olho direito 8. Ele diz a Bond no final do romance que fez isso com 4 chefes da máfia Goldfinger é obcecado por ouro, chegando ao ponto de manter uma cópia encadernada em amarelo de um romance erótico em sua mesa de cabeceira e mandar pintar suas amantes da cabeça aos pés em ouro para que ele possa fazer amor com ouro Ele deixa uma área perto da lombada sem pintar, mas pintar essa área também é o que mata Gil Masterton, como no filme Ele também é joalheiro, metalúrgico e contrabandista Quando Goldfinger conhece Bond pela primeira vez em Miami, ele alega ser agorafóbico, um estratagema para permitir que ele engane os News de O Ponte, um conhecido anterior de Bond, de Cassino Royal, em um jogo de canasta de duas mãos Bond descobre como Goldfinger está administrando isso e o chantageia, forçando-o a admitir seu engano Este incidente também estabelece Goldfinger como infinitamente ganancioso, pois quaisquer somas que ele possa ganhar com essa elaborada trapaça são insignificantes em comparação com o que ele já tem em sua posse Goldfinger também é um ávido jogador de golf, mas é conhecido em seu clube por ser um trapaceiro suave lá também Quando Bond planeja jogar contra Goldfinger com 10 mil dólares em jogo, ele trapaceia mais que Goldfinger ao trocar a bola de golf Dunlop 1 deste último por uma Dunlop 7 que ele havia encontrado enquanto jogava Goldfinger perde o buraco final e a partida por jogar uma bola que não lhe pertence Tanto no romance quanto no filme, Goldfinger é auxiliado em seus crimes por seu criado Job, um coreano monstruosamente forte que elimina implacavelmente qualquer ameaça aos negócios de seu empregador Goldfinger é o dono da Entreprises Auric AG, na Suíça, fabricante de móveis de metal que é comprada por muitas companhias aéreas, incluindo a Air India Duas vezes por ano, Goldfinger dirige seu carro vintage Rolls Royce Silver Ghost da Inglaterra para a Entreprises Auric Bond descobre que Goldfinger faz entregas mortas de barras de ouro para as mares ao longo do caminho e que a carroceria de seu carro é de 18 quilates, 75%, ouro branco sólido sob o estratagema de que o peso adicionado é blindagem Uma vez na Entreprises Auric, a carroceria é retirada, derretida e transformada em assentos de avião para uma empresa na qual a Entreprises Auric tem grandes investimentos O S, Avião, S, são então levados para a Índia, onde os assentos são derretidos novamente em barras de ouro e vendidos por uma taxa muito mais alta, sem a 200% de lucro Na versão cinematográfica, Auric Goldfinger é interpretado por Gerd Frobe, embora sua voz tenha sido dublada A adaptação faz ajustes importantes no personagem para torná-lo mais memorável para o público da época Goldfinger mantém sua obsessão por ouro, mas sua aparência é um pouco diferente ele tem um físico mais imponente, e suas roupas são sempre impecáveis, refletindo sua excentricidade e riqueza Uma das principais diferenças no filme é o plano de Goldfinger No cinema, ele não tenta roubar o ouro de Fort Knox, mas sim contaminar as reservas de ouro com uma bomba nuclear Isso faria com que o ouro se tornasse radioativo e inutilizável por 58 anos, aumentando assim o valor de suas próprias reservas de ouro Essa mudança torna o plano mais espetacular e alinhado com o ritmo cinematográfico além de envolver o uso de tecnologias mais avançadas e o contexto nuclear dos anos 1960 Outra diferença importante é a forma como o filme apresenta o vilão Ele é menos alinhado com uma ideologia política ou militar, e mais um capitalista implacável que quer maximizar sua riqueza pessoal Sua motivação é mais individualista, sem a ligação explícita com as mares ou o comunismo soviético o que torna o filme menos politicamente carregado do que o livro No livro, Goldfinger quer roubar o ouro, no filme, ele quer torná-lo inútil para aumentar seu próprio poder econômico No romance, Goldfinger trabalha para as mares, enquanto no filme, ele atua como um vilão independente, movido apenas pela ganância Auri Goldfinger é um vilão fascinante tanto no romance quanto no filme, mas as adaptações feitas para o cinema transformaram seu personagem de um criminoso meticuloso e politicamente alinhado para um magnata ganancioso com planos mais grandiosos e espetaculares Essas mudanças foram fundamentais para tornar o filme, Goldfinger, um marco da série James Bond e um dos favoritos dos fãs Auri Goldfinger é um homem ganancioso que é completamente obcecado por ouro Sob sua aparência jovial, Auri Goldfinger é de fato um indivíduo extremamente perigoso que está pronto para fazer qualquer coisa para atingir seus objetivos por exemplo, manipulando um grupo de gangsters americanos ou potências mundiais como a China ou para eliminar de uma forma monstruosa ou não, todos aqueles que teriam a audácia de ficar em seu caminho ou traí-lo, mesmo que a traição seja uma questão totalmente trivial Isso é claramente mostrado quando ele ordenou que o Job matasse Gil Masterson por traí-lo em um jogo de cartas canasta no qual ele perdeu 10 mil dólares Este fato aponta claramente sua ganância sem limites e sua incrível mesquinharia, pois ele está disposto a trapacear por uma pequena quantia de dinheiro em comparação com sua vasta fortuna Ele também costuma usar ouro em seus métodos de assassinato Goldfinger é extremamente egoísta, disposto a sacrificar ou trair seus próprios aliados para seu próprio benefício Além disso, Goldfinger é protegido por seus numerosos recursos e seus capangas Ele também é mostrado como um homem muito inteligente, tendo inúmeras habilidades à disposição Ele prefere evitar lutar sozinho, mas no final, ele finalmente luta com James Bond Muito obrigado por assistir até o final Espero que tenha gostado do conteúdo Se você curtiu, não esqueça de deixar o seu like, é uma forma simples e rápida de mostrar apoio Compartilhe este vídeo com amigos, familiares ou qualquer pessoa que você ache que possa se interessar Sua ajuda na divulgação é fundamental para o crescimento do canal E se ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve no canal para acompanhar mais conteúdos como esse Não se esquece também de clicar no sininho para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades Qualquer dúvida ou sugestão, deixe aí nos comentários Nos vemos no próximo vídeo Valeu É para os fãs fazer o que? O inseguidor tem que fazer o que? Apolar o dedo, olha Apolar o dedo, o que eu quero ver é bombar mesmo Eu quero ver o canal para passar de um milhão Não é ficar montado em riba de 500 e passar tempo sem tempo, não É para arrombar mesmo Bota para lascar Apola o dedo, se um não der bota os dois aí nessa porra aí Eu vou gambar mesmo Há outward Eikente F god Eikente Eu não vou Eika Teiste